Vejam o filho do Mufasa, Simba! É o ciclo sem fim! Eu sou Mufasa, faço a igualdade e a justiça reinarem sobre os meus súditos e também como alguns deles. Esse é o Scar. Ele é o vilão porque ele sempre faz coisas ruins porque ele é mau. Uma debandada! Ai, 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 au! O Mufasa morreu. Mas ele não morreu na hora. Ele foi pisoteado por uma manada de guinus. Aí ele ficou seguro na rocha. Mas aí o irmão dele agarrou suas patas com as unhas e o jogou do penhasco. Mas ele também não morreu ali. Ele caiu. A altura era muito grande. E aí, apenas aí, ele morreu. Um filho fica se culpando. Pai, não! Agora eu devo fugir e comer insetos. Haku na matata! Nala! Eu não vou voltar. A santição na massa banana. Isso é tão confuso. Eu queria que meu pai morto aparecesse pra me dizer alguma coisa profeta. Simba! Aí, valeu! Isso explica tudo! Eu voltei! Eu matei Mufasa! Agora em slow motion tem luta! Eu ganhei! É o ciclo sem fim!